Boa tarde, com a sua licença sim, primeiro com a licença de papai do céu assim, nós estamos aqui na cidade de Aparecida, dia 15 de junho de 2014, é a Turismo São Jerônimo com você e ela vai percorrendo assim todo o Brasil, é a empresa que mais cresce no Brasil, fique com a gente, viu? Nós estamos assim e nós vamos agradecendo assim a mãe Morena, a Nossa Senhora Aparecida, viu? E aí você vem comigo aqui que a gente tem boas imagens assim para poder mostrar para você desse santuário dedicado à mamãe Aparecida. Então veja só, fique assim com a gente, venha aqui com a gente. Você vai acompanhando pela Turismo São Jerônimo, olha lá o Santuário Nacional da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. E aí você vai vendo assim e vai ficando com a Turismo São Jerônimo, olha lá, carinhosamente assim, viu? Você mentaliza assim, pedindo sempre licença papai do céu, adorando, e na devoção à Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Fique com a gente, é a Turismo São Jerônimo. Você vai acompanhando assim pela página nossa no Facebook e também no www.turismosaogerônimo.com, não vai esquecer assim. Mas acompanha assim a Basílica Nacional, você vai vendo assim a passarela, e assim você vai vendo também em sua cidade de Aparecida, vai vendo uma parte do estacionamento assim. E a gente vai agradecendo assim, essas imagens assim, ao Paulo, viu? Que cedeu gente, generosamente, esse espaço, para a gente poder fazer essa gravação dessa loja. Aqui no escadão, no escadão assim, de Aparecida, é o Paulo assim, viu? Que tem a sua loja. E aí você também pode ter essa mesma visão que nós tivemos, viu? Visitando assim. E aí você vai vendo um pouquinho assim dessa loja, que está bem formosa assim, viu? É assim, com a sua licença assim, com a licença assim também. Você vai acompanhando assim e vai vendo, viu? Então a gente agradece assim. E a gente vai ficando por aqui, viu? Turismo São Jerônimo. Aí você acompanha mais assim. O bom da vida é viajar. O bom da vida é viajar.